Olá, meu nome é Fernanda Lopes, eu sou crítica de arte pesquisadora. E vou acompanhar vocês ao longo dos próximos cinco encontros do curso Um Panorama da Arte Moderna. E essa noção de representação, ela começa no Renascimento. E nesse encontro, o nosso ponto central vai ser a cor. Entender também a história da arte, pensar não só nas imagens, mas nas palavras. Mas um texto que se estrutura a partir dessa combinação de ideias aleatórias. E que também tenha dado ferramentas para que vocês possam olhar para a arte de uma outra maneira.